1, 2, 3, 4, 5, Number Blocks 6, 7, 8, 9, 10, Number Blocks 1, e mais outro 1, é 2, e mais outro 1, é Eu! É o 3, 5, 4, 3, 2, 1 Diversão inteligente, contigo com a gente, os Number Blocks 3? Chegou cedo? Quer dizer, não pode entrar Mas é o encontro do Clube do 3 É, mas, é... Está um dia tão lindo, por que você não vai observar os pássaros? Eu amo observar os pássaros! Ótimo, até mais tarde! Ufa! Oh! Oh! Eu esqueci os meus trinóculos! Trinóculos? Ah! Oh! Isso é algum tipo de festa? Oh! A 15! Ela me falou pra não entrar! É melhor não deixar ela me ver! 2, 3, são... 6! Obrigada, 6! Chegou cedo, hein? É! Sou eu! Definitivamente não sou a 3! Silêncio! Lembre-se! Seja lá o que for fazer, não deixa a 3 entrar! Ah! Uma festa! Que legal! Mas não era pra gente estar aqui! Vamos antes que... É a 6! Rápido! Se esconde! 3, 3, são... 9! Oi, sim, o 9! Isso aqui tá tão legal! Você não viu a 3 por aí, viu? É! É só eu, eu mesmo e o 9! Ótimo! Preciso ir no lugar e volto já já! Chapéu legal, hein? Essa foi por pouco! Vamos embora antes que... É o 9! Ele tá na porta! Se esconde! 4, 3, são... 12! Engraçado! Achei que eu tinha escutado a 3! Somos só eu e você! Legal! Lembre-se! Não deixe a 3... Atchim! Um! Volta aqui! Eu tenho um plano! Nós fazemos mais uma 3... E aí? Oh! Podemos sair pela porta disfarçadas de... 5, 3, são... 15! Mas e a gente? Já sei! 5, 3, são... 15! Você não pode ser a 15! Nós somos... A 15! A festa vai começar! Entrem, pessoal! Silêncio! É a 15! Todo mundo se esconde! 6, 3, são... 18! Aí está você! Todo mundo se esconde em algum lugar! Quando a 30 aparecer com a 3, todo mundo pula e fala surpresa! Tudo bem? Tudo bem! Então... Tá legal! Dezoito? Achei que já estava aqui! Ahm... Não! 7, 3, são... 21! Não! Só estou aqui... Ah... Tentando explorar! Um lugar pra se esconder! Espero que não seja atrasada, pessoal! E com mais um 3... Ah! O super hiper! Quer dizer, sou eu! 24! O 3 já chegou? Sou eu! 9, 3! Quer dizer... 27! Ah, é aqui! Todos já chegaram? Precisa de ajuda, Trin? Aqui estou! 15, você disse que a 3 tinha ido observar pássaros! Eu não achei ela em lugar nenhum! Hum, que peninha! Não podemos fazer uma festa surpresa pra 3 sem a 3 aqui! Ah, mas não! Mas espera mais! A festa é pra... Ah... Me? É claro! Você é a fundadora do Clube do 3! Todo mundo do Clube do 3 é... Feito de 3! O Clube do 3 não existiria sem você! A primeira e única 3! Surpresa! Dance 3! 10! 11? 13? 19? 12? 13? 好 reclam gritado!! Che мех? 21? 20? Son? 20? 20? ungefähr 20? 21? 20? 21? 22? 22? 27? 22? 21? 22? 22? 22? 22? ?